5, 10 minutos no máximo e tal como o Pedro Martins há pouco sublinhava em direto, houve aqui alguns incidentes no momento em que os primeiros adeptos do Futebol Clube do Porto procuravam entrar no estádio e onde é feita a revista a esses adeptos do Futebol Clube do Porto. E ali claramente vemos os tais objetos a serem arremessados frente ao corpo de intervenção da PSP, já são imagens em direto, vemos ali alguns elementos do corpo de intervenção da PSP se dirigirem para o local onde estavam esses adeptos do Benfica, há uma enorme correria lá ao fundo no exterior do estádio da Luz e de facto o espetáculo está necessariamente manchado, mais uma vez, não é a primeira vez que isto acontece nos jogos entre futebol Clube do Porto e Benfica, não é a primeira vez que isto acontece, seja no estádio da Luz, seja no estádio do Dragão e mais uma vez, o dia 3 de Abril, dia de jogo entre Benfica e Futebol Clube do Porto, infelizmente também não é exceção a esses incidentes entre as forças policiais e os adeptos dos dois clubes. Veja ali também a equipa de reportagem da RTP que acompanhou a chegada dos adeptos do Porto, o repórter José Manuel V e portanto está feio o ambiente no exterior do estádio do Benfica. Continuamos a acompanhá-lo através das imagens em direto que nos chegam da Luz, enquanto isso Luís Freitas Lobo diz a história que há heróis improváveis nestes jogos entre futebol Clube do Porto e Benfica e vamos falar dos verdadeiros heróis, daqueles que marcam os jogos, daqueles que ficam para a história, embora estes incidentes também já comecem a fazer parte da história recente dos jogos entre Porto e Benfica. Sim, podemos parecer um bocado, posso parecer um ser um bocado lunático agora começar a falar de futebol e de artistas no meio deste contexto todo. Mas isto de facto é lamentável, isto não acontece por acaso. Olha, estamos a ver aqui o carro absolutamente vandalizado, o deixadilho de um carro absolutamente vandalizado. Tudo isto tem uma origem, na minha opinião, tem a ver com a falta de cultura desportiva, começa em muitos dirigentes e termina depois nesta degradação, nesta desintegração social, digamos assim, em que o futebol é vítima. O futebol é vítima disto tudo e, portanto, é um problema profundo, demasiado profundo, mas parece-me que cada vez mais as pessoas teimam em ignorar isto. E a te falar dos tais heróis improváveis, de uma boa meia dúzia de heróis improváveis nos jogos entre o Futebol Clube do Porto e Benfica, Lemos em 70-71, Júlio mais tarde, o Futebol Clube do Porto, César, aquele que foi o segundo estrangeiro da história do Benfica, Vettel naquele jogo dos 5 a 0 da Supertaça, Valdir, também em 97, que decidiu o jogo, Sabre, Bruno Basto, Bruno Moraes, jogadores que não fazem parte daquela galeria dos grandes jogadores de Futebol Clube do Porto e Benfica, mas que acabaram por decidir clássicos. E, ó Luís, eu estava aqui a falar disso, mas nesta altura não te posso continuar a falar disto, até porque a notícia obriga-me a continuar a falar de polícia de incidentes. Estamos aqui a ver tiros a serem disparados em direto, 19h39, não há nenhuma dúvida, vemos ali tiros a serem disparados em direto rumo a adeptos que estarão certamente a provocar incidentes. Isto aqui, mesmo junto ao Estádio da Luz, vemos ali as bancadas do Estádio da Luz e aqui a polícia, parece que estamos a ver, Luís, imagens do Rio de Janeiro há alguns meses, não é? Sim, isto é algo que é difícil de comentar, sobretudo a perceber como é que se pode atingir um nível deste. Vemos ali imagens da detenção de um adepto do Benfica que estará ferido. E, de facto, são cenas absolutamente lamentáveis a menos de uma hora do jogo entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. A detenção de um adepto em direto, a poucos minutos de começar, o Benfica Futebol Clube do Porto, aquele que pode ser o jogo do título, e em vez de estarmos aqui a fazer antevisão dos onze iniciais, em vez de o futebol e os artistas estarem em destaque neste Benfica Futebol Clube do Porto, a atualidade, a notícia, obriga-nos a testemunhar em direto incidentes como este que acontecem junto ao palco da festa no Estádio da Luz, em Lisboa, a 25ª jornada do campeonato. Jogo que pode valer o 25º título de campeão nacional para o Futebol Clube do Porto. Continuamos a ver tudo isto, parece que as cenas dos próximos capítulos vão continuar, parece-se a never-ending story. Já há muito tempo que esta história parece não ter fim nos desacatos entre adeptos dos dois clubes, os dois clubes que têm dominado o futebol português nas últimas décadas, dois dos principais emblemas do futebol português, a serem tantas vezes notícia por episódios como este. Luís Campos, tu que és um homem do futebol, treinador, observador de jogadores, quando olhas para imagens como esta, que não fazem parte do arquivo, que não são imagens de arquivo, são imagens em direto a partir do Estádio da Luz, que vontade é que tu tens nesta altura de olhar para um jogo de futebol? Nesta altura o sentimento que me invade é da enorme tristeza perante estas imagens. O jogo de futebol é um momento tão bonito e de repente, antes mesmo do jogo começar, ainda falta algum tempo, aquilo que encontramos são imagens de violência, são imagens de pessoas a ser detidas. E quem gosta de futebol não gosta disto. É importante salientar e dizer isto vivamente, que quem ama o jogo, quem ama mesmo o futebol e gosta de ver bonitas jogadas, bonitos golos, bonitos cortes, bonitas defesas, não tem nada a ver com isto que acabámos agora de presenciar, com imagens de violência que acabam por inclusive afastar as pessoas dos próprios estádios, por colocar em causa a segurança de um pai que quer ir com um filho ao futebol e transmitir, e continuar a transmitir o gosto pelos jogos de geração em geração. Estas são imagens que colocam tudo isso. Aquele futebol das famílias às três da tarde, em que estava o pai e a mãe e os filhos e às vezes o avô, não é? Eu acho que estas imagens... Alguém tem vontade de ir a um estádio de futebol quando vê isto? Eu acho que estas imagens podem ajudar as pessoas a tomar a seguinte decisão, a colocar-se do lado da polícia, a colocar-se do lado da ordem. Estas pessoas não podem ir ao futebol, são pessoas que têm que ser retiradas dos estados e sequer ou até da aproximação aos estados. Aquilo que acontece com imagens como estas é que o futebol fica a perder para o futuro. A tal transmissão do gosto pelo jogo para as gerações futuras acaba por ficar aqui muito manchado quando se vê imagens como estas que agora acabamos de observar. Luís, eu há pouco fazia-te aquela pergunta quando fui aqui interrompido a propósito dos tais heróis improváveis. Citei aqui vários jogadores, o Lemos, o Júlio, o César, o Vétalo, o Valdir, o Sabre, o Bruno Basto, o Bruno Moraes, jogadores que decidiram Benficas-Porto e que não fazem parte da galeria de notáveis quer de Benfica, quer de Futebol Clube de Porto, estaremos certamente de acordo, que nem de uma primeira, nem se calhar de uma segunda linha até dos históricos de Porto e Benfica. Porquê é que isto acontece? Um jogador que não faz parte, não é uma principal estrela de uma equipa, tantas vezes acaba por decidir um clássico. é que não foi só...